Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E a promoção continua, se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom Garoni, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro, ou seja, botou R$50, recebe R$100, botou R$100, recebe R$200 para apostar. Então não fica fora dessa não, aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom Garoni no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xbet. O Jair hoje é um jogador, eu costumo fazer anotações aqui, eu boto o nome do jogador e vou fazendo um tiquezinho quando ele faz algo bom e depois tem do lado uma outra coluna onde quando tem um erro um pouco mais grosseiro eu faço um tique também. O Jair conseguiu sair limpo, tanto no bom quanto no ruim, porque ele não participou tanto nem ofensivamente nem defensivamente, ele não conseguiu nem atrapalhar as jogadas porque ele praticamente não tocou na bola. Defensivamente ele também não dava tanto combate, então não aparecia errando, fazendo uma falta. Então o Jair hoje, e não é de hoje, é um cara que está fazendo, para mim está fazendo hora extra no time. É claro que é difícil, você não tem reserva, entra o que a gente sempre fala aqui da questão de elenco, mas até o próprio Figueiredo, no início da temporada, foi utilizado como o segundo homem de meio campo. Hoje o Jair, tanto o Jair como o Andrei, são meias, é um meia-direita e um meia-esquerda, não é um volante-volante como a galera está acostumada a ver, aquele cara que não sai para o jogo, como é o Rodrigo. O Rodrigo sim, é o primeiro volante que fica lá atrás. Então esse cara, esse meia-direita e esse meia-esquerda precisam participar também do jogo. Até ouvi muito o pessoal da EsporteTV comentando, ah, que o Andrei sai e entra o Galarza, você desqualifica o passe. Mas que passe? O Vasco não teve passe o jogo inteiro. O Vasco não teve a bola o jogo inteiro. Então esses jogadores precisam participar mais. Não podem ser só defensores e no caso do Jair, nem isso. Nem isso tem sido. Então é mais uma vez, a gente já falou sobre isso aqui, até quando a gente analisou o elenco, para mim é um setor que o Vasco ainda precisa de reforço há muito tempo, ou precisa encontrar dentro do próprio elenco algum reforço, porque não dá para o Jair manter. Hoje entrou até o Marlon Gomes, né? Mas defensivamente você vê que o Marlon também não conseguiu ajudar tanto assim. Eu sempre tenho que trazer outra discussão, já que as mensagens são parecidas. Desde o começo do ano, na minha opinião, o Figueira joga a bola para ser titular. Qualquer posição seria o substituto adequado para o Andrei? Falei aqui, né? Falei, para mim ele entra na vaga do Jair hoje. Para mim ele entra mais na vaga do Jair. Mas é um cara para brigar ali no meio campo, sim. É um cara para brigar. O PEC está bem, muito bem. Então, olhando para time titular, tá? O PEC está bem e o Alex Teixeira também. Mas são dois jogadores que não vão jogar 90 minutos. Então você precisa de reserva. Bem ou mal, dependendo do tipo de jogo, você tem o Orelhano e Eric Marcos. Eu sempre falei aqui, acho que o Vasco precisa contratar jogadores de lado, mas não vou ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Então, olhando só para o que o Vasco tem. Vou ignorar a questão de contratação. Olhando para o meio campo, para mim o Figueira briga sim por posição para ser um desses meias, desse tripé, um desses interiores. Porque o Vasco joga num 4-3-3. Você tem o Rodrigo centralizado, o Jair pela direita e o Andrei pelo lado esquerdo. Para mim, o Figueira briga, inclusive, hoje por posição com o Jair. Pelo que o Jair tem jogado e pela característica que o Figueiredo tem. O Figueiredo é um cara que ajuda na marcação. Qual é a função desse cara de meio campo? Isso que a gente precisa entender. Sem a bola, ele compõe o meio campo, marca por dentro. Um pouquinho mais pelo lado direito, no caso do Jair e possivelmente do Figueiredo. No caso do Andrei, é quem fecha o corredor pela esquerda, porque na direita é o PEC quem fecha o corredor. Quando está com a bola, ele precisa ajudar na construção e para chegar dentro da área. E isso o Figueiredo também tem característica. Finaliza bem de média distância. Então, chega de trás. Para finalizar de média distância, tem que vir de trás. Só vê o que o Nino fez hoje. Finalizando de trás. Quem vem de trás, pega a bola normalmente com o campo um pouco mais aberto e mais espaço em muitos momentos. Então, o Figueiredo tem essa virtude. O Figueiredo sabe cruzar. Então, é um cara que pode dar aquele último passe ali, saindo da intermediária. É um cara que tem força física. Eu acho que o Figueiredo pode sim. Já tinha analisado no início da temporada. É a opção do Figueiredo no meio campo. Eu acho que o Figueiredo tem condição de brigar por vaga com o Jair, que não está bem. Hoje. Na saída do Andrei, aí vou esquecer, ignorar a questão de contratação, porque precisa. Mais uma vez, volante, ponta, tudo isso precisa de reforço. Caso não chegue ninguém, o Figueiredo se coloca também na disputa ali. Mas hoje, para mim, ele briga já por titularidade com o Jair. O Figueiredo é o Figueiredo no meio campo.